Olá, seja muito bem-vindo. Meu saravá, você meu irmão, minha irmã. Eu sou o pai Anderson Maciel, sacerdote do colégio e templo de Umbanda, Cavaleiros de Aruanda. E esse é o canal Umbanda que eu amo. No vídeo de hoje, eu vou desvendar uma questão que pode até parecer muito simples, mas é motivo de muitas dúvidas, tanto para os médiuns que trabalham na corrente, como para as pessoas que vão ao terreiro como consulente. Qual é o segredo do branco na Umbanda? Mas antes eu quero deixar o meu muito obrigado a todas as pessoas que estão participando por meio dos comentários. Saiba que a sua opinião é muito importante. Lembrando que se você tiver uma dúvida e quiser que eu fale sobre ela aqui no canal, coloque nos comentários da seguinte forma hashtag Pai Anderson Responde e em seguida a sua dúvida. Tão logo seja possível, eu estarei postando um vídeo com a resposta. Axé, conto com a sua participação. Outra coisa, se você é médium da corrente, assista esse vídeo até o final, que eu vou dar uma dica de como cuidar da sua roupa branca utilizada nas giras. Agora, se você não é médium da corrente, vai no terreiro tomar um passe como assistência, também fique até o final, que eu vou dar uma dica sobre quais roupas devem ser utilizadas para tornar seu atendimento muito mais eficaz. Agora, antes de dar início ao assunto, quero lhe fazer um pedido. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. Assim, toda vez que um vídeo novo for lançado, você vai receber um aviso e não vai perder nenhuma novidade do canal. Então, por que usamos o branco na Umbanda? A cor branca é a cor predominante da nossa religião. E é possível notar já logo quando entramos num terreiro e nos deparamos com os médiums utilizando roupas brancas. O primeiro motivo da cor ser utilizada é que o caboclo das sete encruzilhadas, quando anunciou a Umbanda, expôs, dentre outras coisas, que os médiums deveriam utilizar o branco em suas vestes. Ou seja, o seu uso é um dos fundamentos da religião. Mas por quê? Tentando entender, conseguimos encontrar diversos motivos para sua utilização. É inegável a sensação de limpeza e pureza que essa cor passa. O branco também é a cor da paz. Jesus Cristo utilizava roupas brancas em suas peregrinações. E a imagem do Mestre Jesus sincretiza com o orixá Oxalá, que é o orixá principal da Umbanda, regente do trono da fé e representado também pela cor branca. Podemos fazer uma leitura dos orixás com base nas cores do arco-íris. Existe prova científica através do disco de Newton que, colocada as cores do arco-íris em um disco e girá-lo, a cor que se obtém é o branco. Isso prova que a cor branca de Oxalá contém dentro de sua estrutura todas as irradiações dos demais orixás. Oxóssi, Ogum, Xangô e etc. A sabedoria do Caboclo das Sete Encruzilhadas fundamentou a religião de Umbanda no amor e na caridade, na simplicidade e na igualdade. Quando entramos num terreiro e nos deparamos com todos os médiuns utilizando roupas brancas, notamos que não existe a figura do mais mais rico ou do mais pobre. Isso não importa. Todos são iguais aos olhos de Olorum. Isso tudo sem falar que o branco é uma cor altamente reflexiva, energeticamente falando. Um verdadeiro escudo protetor de energias mais densas. E mais essa uniformidade facilita o trabalho das entidades na estabilização das energias do terreiro. Então podemos concluir que o branco é a somatória da energia de todas as divindades de Olorum. Sua representação e sua utilização é um dos fundamentos mais importantes da religião. Agora eu quero dar uma dica aos médiuns de trabalho. Lembre-se que as roupas utilizadas nas giras são roupas sagradas e devem ser tratadas como tal, devendo ser lavadas separadamente das outras roupas do dia-a-dia. No Setuca, eu oriento os filhos de santo a colocar algumas gotas de alfazema após o enxágue da roupa. Isso porque a alfazema é muito poderosa, traz paz, harmonia e equilíbrio. Mantenha sempre limpa e bem passada a sua roupa. Utilize apenas nos trabalhos espirituais, devendo vesti-la quando já estiver no terreiro. Agora, para você que não é médium de trabalho, não faz parte da corrente mediúnica, mas tem a Umbanda como sua religião. E isso é perfeitamente possível. Inclusive, tem um vídeo no canal que fala que para ser umbandista, não precisa fazer parte da corrente mediúnica. Eu vou deixar o link para quem ainda não assistiu na descrição. Você, então, deve preferencialmente vir ao terreiro utilizando roupas brancas. Isso vai aproximá-lo mais da religião e facilitar o trabalho dos guias espirituais no seu atendimento. Sem falar na beleza do terreiro, com todos vestidos com o branco de Oxalá. Lembre-se que você está indo se conectar com o sagrado. Utilize roupas discretas. O terreiro não é lugar que se vai para chamar a atenção, e sim para praticarmos a nossa religião, que é a Umbanda. Axé? Espero ter contribuído para explicar essa questão do branco nos rituais de Umbanda. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais e faça um comentário sobre o assunto que foi abordado. Semana que vem, mais um vídeo no canal Umbanda que eu amo. Conto com a sua presença. Que Oxalá te abençoe e que Exu te guarde. Axé.